Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Será lançado daqui a pouquinho no Palácio do Planalto o selo Agro Mais Integridade. Os detalhes você confere ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Como você pode ver, o selo chamado de Agro Mais Integridade vai ser lançado daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o selo será um prêmio de reconhecimento às empresas e entidades do setor que adotam práticas de gestão para evitar desvios de conduta. E durante o evento, o Ministério da Agricultura também vai assinar um Pacto pela Integridade com empresas e entidades do agronegócio, representadas pela Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA. Este pacto representa o compromisso do setor do agronegócio contra a corrupção. O Ministério da Agricultura é a primeira pasta a implementar um programa de integridade alinhado com o Programa de Fomento à Integridade do Governo Federal. Eu volto com você, Roberto. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você aí. O presidente Michel Temer participou hoje da posse do novo presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins. Temer destacou o papel da agricultura no desenvolvimento do Brasil e voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. No comando da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, desde 2015, João Martins tomou posse oficialmente nesta cerimônia. Empresário com uma trajetória profissional de mais de 50 anos ligada à atividade da pecuária, o novo presidente vai administrar a CNA pelos próximos três anos. João Martins disse que a agricultura brasileira sempre contribuiu para o desenvolvimento do país. O novo agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde, a qualidade de vida das populações urbanas e liberando seu poder de compra para o consumo de bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviço. A CNA é a instituição interlocutora do setor agropecuário. Reúne quase 2 mil sindicatos de produtores rurais e 27 federações. O presidente Michel Temer, que participou da solenidade de posse, também destacou o peso do agronegócio na economia do país. Nós temos que ter empenho extraordinário, porque o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Estou dizendo obviedades, mas obviedades que eu ouço quando viajo pelo exterior, as altas extensões territoriais, a tecnologia extraordinária com que hoje se utiliza na agricultura brasileira, está aí o nosso Blayro Maggi para testar esses fatos, são reconhecidos no exterior e muitas vezes copiados no exterior. Então nós temos que ter consciência absoluta de que este é um grande momento para o Brasil. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a importância das reformas. Primeiro mencionou as que já foram feitas, como a dos gastos públicos e a modernização da lei trabalhista. Depois afirmou que a reforma da Previdência precisa acontecer para o bem do país. Nós diminuímos o tempo de contribuição e digo que isto se volta para os mais pobres, porque os senhores sabem que os mais pobres são aqueles que muitas vezes interrompem o recolhimento previdenciário e para alcançar a aposentadoria só a alcançam com 65 anos de idade. Ora, se nós diminuímos o tempo de contribuição para 15 anos, isto está a significar que vai beneficiar os mais pobres. Então este também não é um fundamento para negar a aprovação à reforma da Previdência. E o agronegócio brasileiro registrou mais um recorde neste ano. De janeiro a novembro, as exportações do setor somaram 89 bilhões de dólares. Esse resultado é 13% maior que o obtido no mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os produtos que mais se destacaram foram soja, em grão, milho e celulose. As exportações do agronegócio representaram mais de 44% do saldo da balança comercial brasileira até novembro de 2017. E arroz, feijão, leite, tomate e banana estão entre os produtos com direito a desconto nas parcelas de dezembro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A lista de culturas e as regiões contempladas com o apoio do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar está publicada no Diário Oficial da União. A Conab analisa todo mês os preços praticados pelo mercado. Os produtos com cotação abaixo dos valores de garantia recebem um bônus para uso no abatimento de financiamento do PRONAF no mês seguinte. E a reforma da Previdência também é assunto hoje na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, destacou aos parlamentares que a reforma da Previdência é uma questão crucial para garantir o futuro do país com crescimento, com renda para a população. Não vamos simplesmente achar que é uma questão fiscal, orçamentária, de número, de contabilidade. Não. Reforma da Previdência é fundamental para o crescimento do país. Não existe país com crescimento, com desenvolvimento, sem equilíbrio nas contas públicas. Não existe. Quem propõe isso não tem base na realidade. Nenhum país deste planeta cresceu e se desenvolveu sem equilíbrio nas contas públicas. Isso não é possível. É irrazoável, é completamente descabido. Então, nós estamos tratando aqui, não é de conta pública, não é de número de contabilidade. Nós estamos tratando aqui de futuro do Brasil. Crescimento econômico, emprego e renda para a nossa população. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E voltamos a qualquer momento com mais informações. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho